Sempre que um filho chora, o pai corre pra ajudar O nosso pai é o Brasil que também ouço chorar Governo manda fazer, mas o congresso não faz É um puxando pra frente E dez puxando pra trás Prefeito não tem dinheiro, governo também não O país está quebrado de tanta corrupção Do jeito que a coisa vai aumentando e na diferença É o mundo inteiro quebrando, caminhando pra falência Investidores da volta, vivendo em desespero Hong Kong e Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro Vai caindo uma por uma e o dinheiro vai sumindo É o efeito dominó É o mundo que está falindo Chegou no fundo do poço, escuto o povo gritar Não tem pra onde fugir, não tem mais o que apertar Por favor não me condene, só por dizer o que eu acho Nós não estamos no fundo O fundo é mais embaixo Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu tô no meio, bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Entro no carro, ajeito retrovisor Dou partida no motor, coração apaixonado Vou pro rodeio, a procura de carinho Eu saio sempre sozinho, mas volto acompanhado Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Cavalo pula, o boi derruba o vião No meio da multidão, tô de olho na menina Tô encostando, passando a mão no cabelo E se eu montar em pelo, ninguém me tira de cima Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada No toca-fita, só música sertaneja Mulher bonita, mulher bonita e cerveja Coisas que não abram mão Ninguém segura esse calvai conquistador Que vai buscar outro amor em outra festa de peão Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Onde tem festa, festa de rodeio Onde tem festa, festa de rodeio Pião valente, cachaça e mulher bonita O pião nasce pra ser campeão de rodeio E o cantor pra cantar moda apaixonada Enquanto eu canto, o pião senta no lobo E se prepara para a sua gineteada Ergue o braço, ensina o que está pronto Grita dizendo, pode abrir a porteira Rodopiando feito um furacão na arena A terra treme, sobe nuvem de poeira Onde tem festa, de rodeio Tem violeiro Onde tem violeiro, a galera se agita Onde tem festa, de peão tem touro bravo Pião valente, cachaça e mulher bonita O violeiro e o peão são companheiros Na mesma luta, sempre juntos, lado a lado Pelo rodeio e pelas mulheres bonitas Do mesmo jeito, os dois são apaixonados No camarim, o pião meio se prepara Enquanto o pião, arrojado, entra em cena Só na verdade, um artista no palco E o pião é um artista na arena Onde tem festa, de peão tem violeiro Onde tem violeiro, a galera se agita Onde tem festa, de peão tem touro bravo Pião valente, cachaça e mulher bonita Onde tem festa, de peão tem violeiro Onde tem violeiro, a galera se agita Onde tem festa, de peão tem touro bravo Pião valente, cachaça e mulher bonita Levante a cabeça, meu bem Sente aqui comigo, vamos conversar Qual a razão da sua mudança Eu sempre te dei amor e esperança Tenho mil motivos pra te perguntar Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneia Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante, tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente, quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneia Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante, tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Quando estou distante de você Recebo meu coração Recebo meu coração Te esquecendo aos poucos Tem sempre a pergunta Se será assim Em um momento Em um momento te amo E no outro jamais A tua boca Eu sinto falta O teu amor É o que me aquece Eu sinto falta Eu sinto falta Do teu amor De tudo que você na minha vida Representa Zé da Silva O homem forte Também veio lá do norte Pra miséria esquecer Como toda a maioria Ele tinha uma família E vontade de vencer Zé não era homem tolo Um artista do tijolo Sabia o que fazer Pois as mãos na ferramenta E a cidade barulhenta Não parou mais de crescer Num dia de pagamento O Zé vinha feito O Zé vinha feito um vento Tinha pressa de chegar Levava com alegria Um presente pra Maria E a mistura pro jantar Fim de tarde e noite fria Uma voz que lhe dizia Passe a grana ou vai dançar Oh meu Deus que agonia O Zé volta no outro dia Tinha que recomeçar Mais um dia de serviço O Zé chega feito um bicho Pra encarar o mundo cão Trabalhou feito um jumento Roubaram seu pagamento O que fazer só com a razão Mesmo ferido por dentro As mãos sujas de cimento Vai construindo progresso Tinha que recomeçar Diga que recomeçar fini Por que fazer só com a razão O Zé Meio pra não O Zé O Zé Que recomeçar Comissão Entra O Zé